A companhia de circo da universidade se fez presente nesta primeira edição do festival, trazendo o projeto CIRTESES que une a pesquisa no desenvolvimento de uma pedagogia para o circo, no desenrolar da expressão corporal oferecida pela extensão. Um hábito perfeito entre a teoria e a prática. Então o que está rolando aqui é uma oficina do CIRTESES, que é um projeto de extensão e também um projeto de pesquisa aqui da universidade. É um projeto que já existe há 17 anos lá no Departamento de Educação Física e o que a gente vem pesquisando é a pedagogia do circo, a forma como criar um processo mais fácil para a iniciação ao circo. E aqui é uma amostra disso. Então é uma oficina aberta para todo mundo, assim como os projetos são, que visa ensinar as acrobacias coletivas, que são modalidades, como vocês estão vendo aí, em dupla ou em pequenos grupos, que passa por equilíbrios, posições dinâmicas, saltos, mas tudo trabalhando essa interação entre uma pessoa e outra. E quanto maior for a confiança nessa interação, melhor para os movimentos que surgem dela. E aí, como é que está aí em cima? Está tranquilo. Não está tão não, vai de novo, de novo, normal. A televisão é isso aí, hein? Vai lá. Perfeito, estabilizou. E aí, como é que está aí em cima? Está tranquilo. Sim, a questão de equilíbrio, você pratica há muito tempo, para chegar nessa posição estável, vai um pouco de prática, né? Na verdade, é mais jeitinho do que prática. Se você deixar a perna bem alinhada, fica bem fácil. Mas ele está sofrendo um pouco, eu acho. E para você que está aí embaixo? Está mais difícil, né? Olha, está complicado. Confesso que está foda. Então, essas são as posturas mais básicas que a gente trabalha nas acrobacias coletivas, que são o início, tipo, de uma pessoa subindo em cima da outra. E a partir dessas posições, a gente consegue fazer pirâmides maiores, com grupos maiores de pessoas, às vezes usando essas partes pequenas, que a gente está usando agora, só uma do lado da outra, e às vezes com uma ou mais pessoas em cima de uma pessoa só. Eu acho legal bastante a questão da Crudu, porque tem a confiança no outro, e perder o medo de subir no outro, você ter a consciência corporal do que vai machucar o outro, do que não vai, que é uma coisa que a gente trabalha muito no circo, que é a coletividade do grupo. Essa questão de você trabalhar o força, equilíbrio, o controle do corpo ali, com outra pessoa, com cuidado até para não machucar, como é que foi ali? É, tem que ter muita confiança em quem está fazendo o contrapeso em você, e aí fica mais fácil quando é algum amigo seu, porque é algo que não exige muita força física, mas você tem que ter um jeitinho para encaixar no contrapeso, encaixar certinho no osso, que tem que botar o pé, às vezes a mão ali, e é foco também, você tem que ficar focado, porque se der qualquer bobeira, se desequilibra, e aí já sai desastre, tragédia. O que é mais engraçado é que a primeira fala, de todo mundo que faz a primeira experiência com o circo, sobretudo nas acrobacias coletivas, é que, nossa, não consigo, que coisa impressionante que o professor está demonstrando. Tecnicamente é uma coisa básica, elementar, mas que a pessoa se vê desafiada a fazer, e tem medo, porque envolve altura, envolve uma instabilidade, então esse jogo com o corpo, de tentar conhecer quais são as técnicas, as alavancas para você fazer uma posição acrobática é bem interessante. E no caso das acrobacias coletivas, ela é bem acessível a todos, tanto que a maioria dos alunos aqui, acho que tem uma menina só que já tem experiência com o circo, todos os outros não têm nada, e estão aqui vivenciando ocasionalmente, aproveitando essa festividade, para descobrir técnicas, descobrir o que é o circo, e descobrir o que é o circo na prática. Essa que é a proposta do projeto também. É um projeto social, na verdade, é um programa de extensão lá da Federal. A gente tem aula sete vezes por semana, abertas à comunidade, mas como tem uma procura muito grande, a gente tem inscrições para participar do projeto, que acontece uma vez por mês, no último final de semana do mês. O único problema que a gente está tentando resolver no momento, é que a gente tem tido mais ou menos 80 inscrições por mês, para 12 vagas. Então, eu procuro um atentado muito grande, a gente está pensando como a gente consegue atender melhor a comunidade, mas é um projeto gratuito que tem lá na Federal, e os professores que dão aula lá somos nós mesmo. Alunos da graduação que estão interessados em circo, e interessados em novas experiências, para sair da faculdade com mais jeito de dar aula, e mais experiências mesmo. Qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar.